Olá pessoal, o Diário de uma Guerreira é hoje. Cheguei para a minha aula de Aikipu. São duas e cinco, cheguei cedo. Eu já estou chegando no dojo. Bom, eu gosto de chegar assim cedo por causa do bendito do Hakamá, né? É, eu gosto do Hakamá, vocês sabem que eu tenho essa minha relação amorosa com o Hakamá. Mas eu tenho que chegar mais cedo, eu tenho que olhar para o Hakamá, ver aquelas faixas, ficar tranquila. Se eu chego em cima da hora e tenho que colocar o Hakamá, eu fico estressada, sabe? Quando eu vejo aquelas faixas que eu tenho que amarrar, eu fico muito estressada. Eu consigo, entende? Sob pressão, colocar o Hakamá. Mas eu gosto de colocar com calma, assim, sabe? Eu já vivo sob tensão, né? Então eu gosto de colocar de uma maneira zen, entendeu? O meu Hakamá, né? Bom, é rapidinho, gente. Eu estou bem perto do dojo, né? Estou bem perto. Tem uma coisa interessante que eu observo no Aikido, porque assim, eu falei para vocês que no mundo marcial, os homens são bem machistas, né? Eu não tenho dúvidas disso. É assim, do patamar machista para o ultramachista, né? São bem machistas mesmo, né? E assim, conforme eu vou convivendo com os homens marciais, eu vou, com certeza, eu não tenho dúvidas disso, né? Eu tenho muita certeza. Eu tenho convivido bem com eles, né? É claro que os homens nandertowns, né? Na graduação mais elevada, eu evito ter contato. Se eu tenho contato, eu entro em conflito mesmo, né? Como eu já entrei naquele primeiro dojo, que não é, por um acaso, tinha a linha do Steve Segal, né? Aquela linha do Sheehan Larry e do Steve Segal. Então, eu vou explicar para vocês por quê. Eu observo, e assim, é uma constatação. Tem uma relação, entende? Existem algumas linhas do Aikido em que os homens são mais machistas. Eu, é assim, isso é muito claro para mim, tá? Eu já observei que, porque eu já tive experiência na linha clássica, que é a que eu estou. E na linha do Sheehan Larry e do Segal, né? Que para mim é a mesma coisa, tá? Eles brigam, mas é a mesma coisa para mim, tá? Então, eu não sei se... Você vê que tem um ícone. Essa linha tem como ícone o Steve Segal, que é um homem ultramachista. O Steve Segal, ele tem um histórico complicadíssimo com as mulheres. E nenhum, vocês não vêm me dizer que ele não tem o estereótipo de machista, porque ele não tem só o estereótipo de machista. Ele tem o estereótipo do homem ultramachista, o nandertal machista, né? Eu não tenho dúvidas disso, né? Nunca tive. Já disse para vocês que eu acho os filmes dele horrorosos, péssimos, né? Não consigo ler, assistir um segundo do filme dele. São horríveis, né? Eu acho o Aikido dele meia boca, tá? Eu acho, né? Eu acho que o mérito dele é porque ele pratica várias artes marciais e ele é um homem corpulento, né? A massa corporal dele é boa parte do mérito dele. E eu não acho que ele é tudo isso, tá? Mas tem outro lado dele. Eu acho que ele tem personalidade, tá? Ele vai lá, não quer nem nada. Mas também ele é uma celebridade, ele é rico. Então ele, né? Como o dinheiro fala mais alto, né? Se ele fosse pobre e não tivesse dinheiro, eu não sei se ele teria todo esse... Né? Se ele teria todo esse... Esse peitão para falar, fazer as coisas que ele faz, né? Então é isso. Vamos ver. Se ele teria peito, se ele fosse pobre e não tivesse dinheiro e não fosse celebridade. Então. Então, gente, eu percebo muito bem. No Aikido clássico, os homens são machistas também. Bem machistas, inclusive. De dojo para dojo, você vai perceber. Tem uns que são mais, outros que são menos. Você sempre vai ver machismo, tá? Nos dojos, sempre, de Aikido. Os homens são bem machistas, os professores são uma... Bom. Olha, eu não posso falar dos meus, tá? Eu não considero meus professores machistas porque me tratam muito bem, me respeitam, me recebem muito bem. Não posso falar, tá? Eu gosto deles e eu acho que tem exceções, né? Tem exceções. Mas... No Aikido, em geral, os homens são bem machistas. No geral. No Aikido clássico, você vai encontrar mais abertura para as mulheres. Eu acho que o machismo, ele é um pouquinho mais... Existe, é forte. Mas de dojo para dojo, você vai ver talvez um pouquinho mais ameno, né? Porque tanto é que você vai ver a presença de mulheres no Aikido clássico. Agora, se você for para esses grupos do Larry e do Seagal, você vai ver que não tem quase mulheres. E as mulheres que tem são mulheres submissas e machistas, geralmente, tá? Pelo menos eu tive contato, as mulheres que eu tive contato desses grupos eram praticamente transparentes, tá? Se submetiam, faziam parte do grupo. Vocês sabem que eu tive problemas lá porque eu me manifestei. Não gostei do que houve lá. Bati de frente com o professor, né? Houve um conflito. E eu bati de frente com o grupo, né? Ele não gostou da minha reação. Eu não gostei da dele. Então, nós entramos num conflito, né? Eu saí. Não deu para ficar, não daria para ficar mesmo, né? Então, é o seguinte, uma mulher feminista, uma mulher com opinião, com posição, que não aceita um grupo desse jeito, que tem personalidade, dificilmente fica num grupo assim, do Seagal e do Larry. Eu falei com o Chiham Larry. Eu tive um diálogo com ele, muito bom, gosto muito dele. Ele me parece uma pessoa muito bacana, muito centrada, muito aberta. Eu disse para ele, falei, olha, o seu grupo precisa de mais mulheres, mas de mulheres com opinião, com posição, para quebrar, né? Ele me disse que tem poucas mulheres, que tem um pinguinho de mulheres. Mas eu sei, não adianta ter poucas mulheres e ter mulheres submissas, né? Que não tem opinião, não tem posição. Tem que bater de frente com os homens do grupo, tá? Para quebrar mesmo. Eu bati de frente com o grupo inteiro, entende? Eu bati de frente com o professor lá, que era machistão, né? Era mesmo. Ele invadiu o meu espaço, me desrespeitou. E eu entrei em conflito com ele, né? Se fosse hoje, seria pior. Seria bem pior. E eu bati de frente com ele mesmo. Eu não gostei do que ele fez, né? Ele me desrespeitou. E aí eu bati de frente com o grupo inteiro. O grupo era altamente machista e não respeitava as mulheres, tá? É a minha posição. A outra moça se submetia e eu tenho certeza que as outras se submetem também. Então, vocês vão ver que existem grupos e linhas de Aikido que são mais machistas, tá? E tem uma relação, eu acho, com esse ícone, né? Tem uma relação, né? O Seagull tem uma via reação. Uma relação porque atrai, né? Os homens que vão muitas vezes para essa linha do Seagull são homens mais machistas, né? Que procuram. São homens que têm como mito o Seagull. O Seagull é um homem machista e tem um estereótipo do homem machista, né? Então, é isso, gente. É interessante fazer essa reflexão, né? As pessoas querem ser como o seu mito. E tem. Elas têm dentro delas o seu mito. Né? Então, é isso, gente. É isso. É difícil quebrar esses grupos de Aikido, de Seagull e Companhia Limitada e...